Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva, deixe o like, ative o sininho para receber as notificações. Nesse vídeo nós vamos aprender a pintar essas margaridinhas aqui de uma forma simples e fácil. Eu peguei aqui a tinta vinho, a pintura já está preparada com os miolinhos, com as folhinhas e com os cestinhos. E eu vou pegar a tinta de cor vinho e vou colocar aqui bem em volta do miolinho. E vou jogar essa tinta para o lado de cima, em direção das pétalas. Mas não vou completar. Vou limpar o meu pincel num paninho e agora vou pegar a tinta no cantinho do meu pincel. E vou fazer como se fosse uma vírgula e vou trazer uma gotinha para dentro, esfumaçando como se fosse uma gotinha. Pego tinta no cantinho do pincel novamente, faço uma nova gotinha e puxo para dentro. E assim eu vou fazendo em cada uma das pétalas da margaridinha. Tinta no cantinho do pincel, molda como se fosse uma gotinha e traz para o centro, aonde está o miolinho. Aí esfrega um pouquinho o pincel para deixar as duas tintas bem entrosadas, deixando moldada como se fosse gotinhas. E depois que secar um pouquinho a gente volta e retoca as pétalas da margaridinha. Então vou fazer novamente, vou limpar o meu pincel, vou pegar a tinta vinho, vou fazer essa aqui que está por trás também, vou passar a tinta em volta do miolinho, a tinta de cor vinho. E vou distribuir essa tinta em sentido a ponta das pétalas da margaridinha. Feito isso, eu pego tinta branca, já limpei o meu pincel, pego tinta no cantinho do pincel, moldo como se fosse uma gotinha e puxo para dentro. Tinta no cantinho do pincel novamente, essa tinta virada para o lado de cima, moldo a ponta redondinha e puxo ali para dentro como se fosse uma gotinha de água. E assim eu vou fazendo todas elas. Com a tinta sempre no cantinho do pincel. Limpa o pincel e apenas suaviza o entrosamento entre as duas tintas aqui e deixa assim. Aí daqui a pouco a gente trabalha o retoque quando essa tinta secar um pouquinho. Vou lavar o meu pincel. Agora eu vou trabalhar as que estão inteiras. Pego a tinta, passo ao redor do miolinho. Vou fazer todas as quatro, mostrando da mesma forma. Distribuo essa tinta jogando para cima, em direção à ponta das pétalas. Sem completar. Limpo o meu pincel no paninho e vamos começar tudo de novo. Tinta no cantinho do pincel. Molda a ponta da pétala e puxa como se fosse uma gotinha. Molda e puxa como se fosse uma gotinha. Sempre trazendo para o sentido do miolinho, tá? Sempre a tinta no cantinho do pincel. Se o pincel ficar muito sujo, limpa ele para pegar novamente. E vamos fazendo as pétalas. Limpa o pincel no final, suaviza as partes do centro aqui das pétalas. Vou lavar o pincel novamente. E vamos fazer a próxima. Tinta de cor vinho. Também pode ser usado um azul petróleo, um azul marinho, uva, violeta. A cor, assim, da sua preferência. Joga essa tinta. Não deixa a tinta alisada, tá? Porque senão fica difícil o entrosamento com o branco que vai fazer aqui a junção, né? As duas tintas. Agora eu vou dar uma dica. Tem alguns pincels que a gente tem, olha. Esse que eu tô trabalhando, ele tá um pouquinho mais quadrado. E esse que eu peguei agora, tá com a ponta um pouquinho mais arredondada. Se tiver dificuldade de fazer com o cantinho do pincel, pode pegar a tinta aqui com esse que é de ponta mais arredondada. Colocar a ponta desse pincel, arraçar pra dentro. E aí, depois você vira o pincel e conclui a gotinha. Também dá certo de fazer dessa forma. Aí, uma questão de adaptação à forma como você acha mais fácil de trabalhar com o pincel, ó. Moldou a ponta, vira o pincel, faz a gota. Olha. Coloca, molda a pontinha, vira o pincel e faz a gotinha. Então, assim, é uma opção. Caso tenha dificuldade, né, de trabalhar com o cantinho, ó. Vou mostrar agora com o cantinho do pincel. Se tiver dificuldade de fazer essa viradinha aqui do cantinho do pincel pra trazer pra dentro, pode fazer dessa forma como eu mostrei, tá? Então, ó. Moldou a ponta, tira o excesso da tinta, vira esse pincel e puxa a gotinha pra dentro. Se tiver com muita tinta, aí você limpa no puninho, tá? Ó, moldou, fez a gotinha. Colocou aqui, virou, fez a gotinha. E assim eu finalizo mais esse vídeo com a dica dessas margaridinhas. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Deus te abençoe. O celular deu uma travada no final que eu estava terminando essa margaridinha aqui. Então, eu vou dar continuidade aqui, ó. Ela já tá pronta, né? Conforme eu mostrei. Já secou um pouquinho. Então, a gente vai voltar fazendo o retoque agora das pétalas, deixando ainda mais bonita. Então, eu vou pegar o meu pincel, o meu pincel número 2, aqui da Condra 421. Vou pegar um pouquinho de tinta no cantinho do pincel e vou trabalhar novamente as pontas das pétalas, fazendo com que fique ainda mais definida a minha flor. Pega um pouquinho de tinta, define primeiramente a ponta da pétala e puxa pra trás. Trabalha a ponta da pétala e faz a gotinha, realçando assim o branco. Assim, a flor fica ainda mais bonita. E isso você vai fazer em todas as que você vê que não ficou bem definida a ponta das pétalas. Aí você volta e retoca as pétalas que já estão secas, deixando ainda mais realçado o trabalho. Então, eu vou pegar a ponta da pétalas que já estão secas, deixando ainda mais realçado o trabalho.